9 horas mais 8 minutos pelo horário de Brasília. Estamos de volta com o nosso Bem da Terra nesta manhã de terça-feira. E agora a gente vai interagir com o público que está em casa. Vamos ao nosso WhatsApp, vamos ver o que o pessoal vem mandando pra gente nesta manhã. Olha só, viu? Marco Zini enviou um vídeo pra gente. Vamos colocar no ar. Bom dia, gente. É o canal da Terra Viva, né? A Maruza, né? A todos aí os ouvintes. Olha, depois de quase três meses, hein? Quase três meses aqui no bairro Catarinense, município de Francisco Aldo Esparaná, hein? Hoje prometo. Ela vem de Mato Grosso, ó. Mato Grosso. Tomara que venha, hein? Seco, seco, hein? Olha, olha, gente. Viu o mar ali de Mato Grosso, então, aguardando a tão desejada chuva, compartilhando aí com a gente essa seca. Olha, viu, Mato? Tomara que venha hoje, viu? Um bom dia pra você. Amanhã você conta pra gente, tá bom? A gente vai pro próximo WhatsApp de hoje. Bom dia, Maruza. Uma ótima terça-feira pra nós. É o Ivo Pomerode, Santa Catarina. Vamos ver o que ele enviou pra gente. Ele enviou um vídeo também. Bom dia pra você. Olha só, o comecinho do nosso programa, o Ivo sempre acompanhando o que mostra. Que ele tá desde as oito da manhã ligadinho na gente. Obrigada, Ivo. Um beijo pra você. A gente tem mais um WhatsApp hoje, que também é uma foto. Olha que bacana, é um registro meu com a apresentadora Renata Maron nesta manhã. A gente que falou sobre a questão do café lá na Itália. Ela falou ao vivo por Skype de lá. Bom dia, Maruza. Tenha um ótimo dia pra vocês aí. É o Gilmar de Presidente Prudente. Também no interior de São Paulo, sempre ligadinho aqui com a gente. Agora o nosso assunto é cachaça. Uma bebida aí que a gente sabe que é genuinamente brasileira. E nosso entrevistado deste bloco é o Roberto Lorente Bernardes. Ele é proprietário do Degusta Cachaçaria. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Dá licença. A gente falou aqui no comecinho, né, sobre o anuário da cachaça. Então, ele diz o seguinte, sobre a produção, sobre o consumo. O que foi observado no anuário da cachaça deste ano? De fato, o mercado nosso vem crescendo todos os anos. É uma demanda muito boa. E pra nós, fabricantes, a gente sente que a área de exportação está, talvez, melhor pro mercado. O Brasil tem um costume, um hábito de tomar a cachaça. Tanto a cachaça quanto a aguardente. Porém, o mercado externo não tinha esse hábito. E agora está se criando uma vontade maior. E estão desenvolvendo um trabalho muito legal de tanto os Estados Unidos, quanto a parte de Europa também, dessa influência de produtos. Então, a maioria do consumo é interno, mas agora a gente está começando a vender, a exportar pra outros países. Exato. Que países que têm se interessado pela nossa bebida? A grande potência que virou, vamos dizer assim, o mercado esse ano foi os Estados Unidos. Antes era o segundo colocado, o primeiro era a Alemanha e o segundo era os Estados Unidos. Esse ano virou. Os Estados Unidos estão em primeiro consumo e a Alemanha em segundo. E a gente viu aí que, olha, quase 4 mil cachaças foram registradas, isso aí, de acordo com esse anuário, né? Exato. Isso é bastante. Tem muita gente que produz cachaça e não registra? Exato. Hoje o nosso território é muito amplo nesse segmento de cachaça. Então, o produtor, microprodutor, ele acaba não registrando o seu produto e fazendo a venda informal. Então, ele cria o seu alambique pequeno, com volume baixo e vende pra quem é o próximo a ele ou um visitante de uma cidade pequena e onde acaba não tendo esses registros. Onde é que está a maior parte da produção de cachaça? Hoje, Minas Gerais, como um grande polo. É cultural, né? É. Ali em Minas, olha, a gente está aqui, a gente conversou sobre isso. Quando ele falou que ele era mineiro, a gente já lembrou dessa questão aí da cachaça. E aí temos Pernambuco, temos aqui São Paulo, então está bem diversificado hoje o Brasil. Tá. E como é que funciona esse registro desses produtores que produzem ali, são pequenos produtores, mas eles querem registrar a sua cachaça, a sua bebida? Eles precisam recorrer aos órgãos como o Ministério da Agricultura, fazer o registro da fábrica, entrando junto com a Anvisa, pra regularizar toda a parte de maquinário, estrutura de laboratório. Dentro disso, vai ao Ministério da Agricultura e registra-se o produto. Roberto, e é uma bebida muito antiga, né? Sim. Me parece que foi descoberta, inclusive, pelos escravos ali, né? Que trabalhavam com a cana de açúcar. Conta a história pra gente. É, tem diversos boatos sobre como surgiu a história da cachaça. Teve histórias como era a época de escravo, eles ficavam naqueles porões e quando se destilava, fervia a garapa, subia uma fervura no teto da onde eles ficavam e ao pingar, essa fervura que gotejava, caía nas costas e ardia essas costas. Então, começou daí a história da pinga. Tem vários outros mitos que veio da onde... Inclusive o nome ali, viria a pinga, aquela água fermentada. Exato. Então, tem vários outros mitos da onde começou essa história. Mas, no Brasil, a história de cachaça, quando foi determinada e liberada a produção, foi em 1663, dia 13 do 9, tanto que agora a gente está chegando pra mais um aniversário da cachaça. Olha, e ela está se gourmetizando. Graças a Deus. O que você trouxe? Você trouxe vários tipos de cachaça. Exato. Eu trouxe um pouco da minha linha, do que eu produzo hoje. É uma linha já saborizada, então não é aquela ideia da cachaça que vai te queimar a garganta, que é algo que não é difícil de tomar. O nosso segmento já é um segmento mais tranquilo, vamos dizer assim, de experimentar. É um produto saborizado, uma linha mais adocicada, então a gente busca uma modernização do que é o produto cachaça, que tinha antigamente um rótulo muito básico, muito simples, pra trazer essa nova tendência de mercado, mostrar que a cachaça é um produto premium, que não é algo simples. É, que ele era consumido antigamente mais pela classe média baixa, daquela pinguinha barata, tudo. E agora se gourmetizou, ou seja, tem vários sabores, dá pra ter... que sabores que você trouxe, por exemplo? Eu trouxe... Tem alguns produtos que são sazonais, que você não consegue ter o ano todo? Como é que funciona? Não, o nosso segmento hoje, ele é bem amplo pro atendimento, então eu trouxe uma linha que é a garrafa que é a bananinha, é uma cachaça que ela tem um sabor bem marcante da fruta mesmo, da banana. A outra que eu trouxe é a canelinha, também tem essa prioridade da canela, então você sente bem o paladar. Ai, que pena, gente, que a gente não pode provar, né? Ia dar uma esquentada aqui em São Paulo, gelado, olha. Ia cair bem a canelinha... E a terceira é a coquinha, que são as três que eu hoje trabalho e fabrico. Dessas três, o de mercado, como você me perguntou, a boa parte do ano mais vendida é a bananinha, de fato. As outras duas variam um pouco com temperatura. A canelinha, pra essa época fria, por que me parece, é a que mais vende. É, porque quando você falou da canelinha, eu já lembrei do frio, já me deu vontade de provar, o horário não permite, infelizmente. Mas a gente pode, de repente, depois do programa, né? Com certeza, com certeza. Deixa o seu contato pra quem quiser saber mais sobre isso. Vamos lá, o site nosso é o degusta.com.br, telefone pra contato 11-2985-6154. E rede social é o degusta, arroba degusta. O que é o Vinha Araújo? Agora contigo, o que a gente vai ouvir agora? Vixe a vida. Uma música que eu fiz em 2006 e queria oferecer. Acabou virando uma das músicas mais tocadas da minha carreira, né? Eu cheguei a fazer alguns programas bem importantes e alguns shows importantes por causa dessa canção. Chama-se Amor de Mulher e fala desse amor tão bonito, tão singular de vocês, mulheres. Você gosta de cantar o amor? Muito. Acho que o amor nunca vai sair de moda, né? Cantar o amor é muito gostoso. Então você tem uma tendência mais pro romantismo também, né? Sim, sim. Em relação à caixacinha? Ah, é bom, né? É bom quando tá feliz, quando tá triste, afogar as marcas. Em qualquer momento a cachaça, em qualquer momento, né? Por isso que ela tá sendo bem recebida pelos consumidores. Cachaça e música sertaneja também tem tudo a ver, né? Não combina, né? Então vamos de sertanejo com cachaça. Vamos lá. Amor de Mulher. Ela é linda, tão bela, que conquista. Nos teus olhos muito amor, a beleza que encanta e domina. A criação divina que me faz, faz perder o juízo. Mulher, oh mulher, por você eu vivo. Te amar é um dom que Deus me deu, é um sonho azul. Por você dedico toda a minha vida. Pra você eu canto todo o meu amor, no meu céu você é a estrela preferida. Amor de mulher não é pela metade, engrandece o homem, é cumplicidade. É coração puro, ele é verdadeiro. Amor de mulher não é pela metade, engrandece o homem, é cumplicidade. É coração puro, ele é verdadeiro. Amor de mulher. Te amar é um dom que Deus me deu, é um sonho azul. Por você dedico toda a minha vida. Pra você eu canto todo o meu amor. Amor de mulher. Amor de mulher. Amor de mulher.